Já está disponível a lista dos aprovados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Eu separei as informações aqui no telão, vamos ver. Olha, quem passou já nessa primeira fase tem que comprovar as informações até o dia 10 de julho, ok? E o resultado da segunda chamada sai agora no dia 16 de julho. E são 174.289 bolsas de estudo em 1.460 instituições de ensino superior. Então, você que é estudante, está aí tentando o ProUni, fique atento.